Oi pessoal, eu sou a Mônica e hoje eu vim contar uma novidade super legal do que eu tô fazendo aqui em Toulouse que é o esporte de patinação Bom, vou contar um pouquinho pra vocês como que começou, como que eu tive a vontade de fazer a patinação quando eu era criança eu andava muito de patins, o patins aquele é todo enfileiradinho com as rodinhas e eu adorava, eu e as minhas amigas sempre brincava, se divertia horrores e também no Brasil quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos eu li um livro chamado Roller Derby que tem até o filme que a Shauna Cross foi a roteirista e ela fez com a Jill Barrymore e com a outra atriz que eu não me lembro o nome mas enfim, que fala sobre isso, o Roller Derby que é um esporte de patins mas aí é o patins com 4 rodinhas tipo 2 e 2 sabe que é um esporte com uma quadra que são 2 times e cada um tem 5 integrantes e um dos integrantes o objetivo principal é correr e ir fazendo os pontos e também impedir que a pessoa que corre do outro time também faça pontos não sei se ficou muito claro, mas enfim e eu sempre achei isso super legal, esse esporte sempre foi meu sonho assim, fazer mas em Curitiba nunca tinha e assim, eu sabia que ok, eu nunca vou fazer isso no Brasil eu sabia que tinha em Fortaleza mas óbvio que era impossível ir lá e fazer mas enfim, deixei isso de lado e faz alguns meses foi, acho que no inverno em janeiro, no começo do ano uma amiga veio num brunch na nossa casa e ela começou a falar que ela foi assistir um campeonato de Roller Derby aqui em Toulouse e eu fiquei encantada eu achei super legal eu falei, meu Deus, eu não acredito que tem isso aqui em Toulouse e daí eu fui procurar e eu descobri que o time de Toulouse é o campeão nacional da França e eu fiquei tipo, cara, que legal então assim, e a partir daí eu comecei sempre a ver o site ver quando ia abrir as inscrições pra tentar entrar no time e foi agora em setembro eu fiz minha inscrição e eu fui pros tryouts, né pra ver se eu ia passar mas eu tive que comprar um patins novo porque eu não tinha trazido o meu do Brasil e um diferente porque eu só fazia o patins todo enfileirado então assim, eu fazia muitos anos que eu não andava e antes de fazer os tryouts eu fui andar um pouco na rua e eu pensei, meu Deus, isso vai ser muito difícil enfim, eu fui pros tryouts e eu vi o nível das pessoas patinando tipo, cruzando, andando de costas e eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? e foi assim, bem intimidador porque era bem difícil e o nível das pessoas, assim, gente era ridículo porque era alto, alto, alto e eu tipo, não sabia nem andar de costas e aí, enfim, a gente fez as provas e tudo mais e eu passei pra escola de patinagem patinação e daí, o que é super legal que eu tô fazendo então é isso que eu vim falar pra vocês que eu não entrei no time de roller derby ainda bem, porque senão eu só ia passar vergonha lá porque as garotas são super boas e eu tô fazendo essa escola de patinação que a gente aprende a cruzar, a girar a fazer uns movimentos super legais e é super legal a gente paga 90 euros pelo semestre inteiro então sai mais ou menos 18 euros por mês o que é um preço super show pra fazer esporte são duas vezes por semana com duração de duas horas e meia o que é ótimo, gente porque meia hora de aquecimento a gente corre, faz abdominal, tudo e as outras duas horas a gente fica treinando patins e eu tô muito feliz em estar fazendo isso porque eu sempre amei, amei patins e tá aqui aprendendo umas madobras legais tá sendo super legal fora que conhecer a gente nova ver, né, tipo, sabe ter essa família do esporte é muito legal e eu tô adorando tô aprendendo várias coisas claro que vai demorar um tempinho até eu estar super... me sentindo super confortável fazendo várias manobras e tudo mais e eu só queria... eu resolvi gravar esse vídeo pra falar pra vocês que aqui em Toulouse tem muita coisa legal muito esporte diferente e que é bacana se você for vir morar aqui você tentar achar alguma coisa que você goste porque assim, no Brasil eu nunca faria isso e também, além da patinação normal tem vários... como é o nome? vários estádios vários ginásios que tem a opção de você fazer patinação no gelo que também é super legal eu tô pensando em fazer depois que eu terminar essa patinação no gelo fora, sei lá, escalada corrida dança que tem muita coisa legal pra fazer e eu acho super legal quem ficou interessado eu vou deixar o link da escola aqui embaixo e o link da patinação no gelo também se você quiser fazer se você tá interessado e é isso espero que vocês tenham gostado foi só pra contar essa novidade mesmo que eu tô adorando fazer um novo esporte conhecer esportes novos conhecer gente nova assim, num time, né? que é super legal porque a gente fica bem unida e é uma forma legal de você também ver a cultura do país, né? porque aqui na França o esporte é uma coisa muito, muito, muito forte tanto é que você quando você conhece uma pessoa uma das primeiras coisas que a pessoa pergunta é quais esportes você pratica então assim, a gente fica um pouco envergonhada, né? de falar ah, eu não faço nada tipo, enquanto a pessoa faz, sei lá natação, caiaque, judô escalada esqui tipo, você fica legal enfim espero que vocês tenham gostado se vocês quiserem saber sobre algum outro esporte vocês deixem aqui nos comentários que eu vou tentar responder pra vocês beijo tchau 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 tchau